Munchalucha, Munchalucha, Trapa de chefe, 404, não troca o cheque não, só passa o cartão, 404, 404, Elo, Visa, Mastercard, ou Favela, Munchalucha, 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 Lá Puga Freche, sobrevivente do skate, show dos metal, nós bate cabeça de rave, lapuga freche, lapuga freche, sobrevivente dos haters, show dos metal, nós bate canela de skate, bata canela, é Munchalucha cumpadi, pros beat que ainda vou furtati, vivendo ainda só pela arte, sonhando com o Macerati, é Munchalucha vontade, Entre-se que lá vão ter, pra vida que ainda vou ter Sonhos me fazem crescer, yo Todos os doze vivendo com pó de fazendo o que posso sem posse pra close Consumo sonobre, não chame de poser, não sabe o que eu ouço, o que eu vi desde os doze Tamo há dez anos tentando, tentando, cantando, compondo, tentando de novo Tamo há dez anos suando a camisa tipo kamikaze voando sem pose O universo conspira, magro entusiasta Mundo minha casa, alto adaptado Reconstrução, reconstruí, cenário memorado, onde moro Quer saber o que se passa? Onde se passa? Nunca saberão de nada, nada, nada Espiros, carrinho na ladeira, poesia de esquina, amiga e cerveja Sempre citei sobre as noites, punk, vida, hardcore, som, sujo, estilo rock Lá puga forte, sobrevivente do skate No show dos metal, nós bate cabeça de hate Lá puga forte, sobrevivente dos haters No show dos metal, nós bate canela de skate Aos bate canela, é multi-lute a minha sina A animação em live action De onde os coxa conspira, enquanto as mães rezam o credo Visão abstrata da vida, assino na zona sul Aqui ainda é Vila Alzira, aqui na rua eu sou só mais um Lá puga forte, sobrevivente do skate No show dos metal, nós bate cabeça de rave Lá puga forte, lá puga forte Sobrevivente dos haters No show dos metal, nós bate canela de skate Nós bate canela No show dos metal, nós bate canela de skate 見 Treran 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 Obrigado.